Eleições 2016 O jornal Anhanguera acompanhou os compromissos de campanha dos candidatos à Prefeitura de Palmas nesta segunda-feira. Acompanhem. O candidato Sargento Aragão Dupem visitou o Tribunal de Contas do Estado. Ele cumprimentou os servidores e participou de uma reunião com o presidente do tribunal, Conselheiro Manuel Pires. Se eleito, disse que quer implantar mecanismos para promover maior transparência na gestão das contas públicas. Dentro do município o que a gente quer é total transparência. E se preciso for uma sala integrada junto com o Tribunal de Contas, é o que nós desejamos. O candidato Carlos Amasta, do PSB, com a ligação Palmas Bem Cuidada, passou parte da tarde gravando programas eleitorais. Falou sobre o desenvolvimento de micro e pequenas empresas da capital. Se reeleito, disse que vai promover ações para despertar mais empreendedores em Palmas. O empreendedor tem oportunidades quando ele está inserido dentro do formalismo. E isso é o que a gente fez durante esses anos. A candidata Cláudia Leles, do PV, com a ligação Frente por Palmas, fez caminhada na quadra 712 Sul e conversou com os donos de lojas e oficinas. Se eleita, Cláudia Leles disse que vai incentivar o crescimento do setor, diminuindo a carga tributária no município. Fazendo aquela campanha de corpo a corpo mesmo, olho no olho, propondo uma gestão que faça as duas coisas, que cuide da cidade e cuide das pessoas. O candidato do PR, Raul Filho, com a ligação Coragem para Fazer Diferente, passou a tarde no Parque César Mar, onde gravou programas eleitorais para a campanha. Raul falou sobre suas propostas de governo para contribuir com a inserção do jovem no mercado de trabalho. Emprego e renda, onde nós temos aí a questão da juventude, que será a âncora desse próximo governo. Obrigado. 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 Obrigado.